Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, é um grande privilégio para mim, mais uma vez, estar aqui para essa conversa, nesse instante. E hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Confronto de Efésios com Josué, que faz parte da série Adoção, primeira parte, e juntá-la com a leitura de Josué, capítulo 5, quando eles cruzaram a terra, depois de serem circuncidados, e eles então comeram a Páscoa com o trigo maduro do ano antecedente. Tudo isso são figuras que mostram para nós aonde nós estamos hoje, aonde está a igreja, essa que está redimida nele. Ou seja, ela é trazida, veja, a ele, e redenção tem duas partes, a gente sabe disso, a primeira parte foi sair dele, e a segunda parte foi entrar em. E nós somos colocados em Cristo, esse é o nosso lugar onde nós temos que entrar, somente esses que estão em Cristo são os que venceram, eles venceram o mundo, eles venceram o pecado, venceram a si mesmo, porque eles já estão na nova terra. Esses são os cidadãos que não serão enganados pelo espírito falso desse dia, falsos líderes, falsos pastores, que enganam o povo com doutrinas falsas, com falsos argumentos, com sutilezas vãs. Veja, mas uma igreja agora, lá do outro lado do Jordão, guiada pelo mesmo anjo que apareceu para Josué, e esse anjo era o Espírito Santo em forma de um homem, veja, na nova terra já, para aqueles que venceram, porque os que alcançaram Canaã, representa a igreja aqui do Novo Testamento, que está batizada com o Espírito Santo e foi colocada dentro da terra da promessa, dentro da sua herança, veja, em seu lugar no corpo de Cristo, veja, não importa que tipo de função, ou de comissão, ou de ofício tenhamos, somos colocados ali dentro, em nossa posição, pelo Espírito Santo, de acordo com a profecia. Mas esses crentes são exercitados, veja, eles comem alimento sólido, eles não se alimentam do maná, daquela comidinha lá, que caía no deserto, era comida de criança, vamos dizer assim, e todos aqueles morreram no deserto. Mas agora para os que estão na nova terra, que podem comer o trigo maduro, nesse caso o trigo maduro significa a palavra madura, amadurecida, pronta para ser absorvida, aqui no tempo do fim, veja, pela verdadeira igreja, ou seja, a palavra manifestada, a palavra que estava escondida atrás de um véu de peles humanas, veja, ali estava Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o de fora é apenas uma casca, já está na sepultura, mas o de dentro, o grão, veja, Cristo mesmo manifestado através daquele vaso de barro que foi pré-ordenado, para que dentro dele estivesse esse título de propriedade, que na verdade é o Espírito Santo, veja, essa é a nossa terra da promessa. Então veja, Josué capítulo 5, a partir do versículo 10, estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Veja, no entardecer era quando o cordeiro era sacrificado, e eles então iriam celebrar a Páscoa no entardecer. Por isso Zacarias disse, haverá luz no entardecer, veja, a descida do anjo forte em Apocalipse 10, ali vem o anjo forte, esse é Jesus Cristo, e quando ele desce, ele vem como o leão da tribo de Judá, e quando ele abre sua boca, veja, ele ruge como o leão, sete trovões soam, e as suas vozes são ouvidas, e João ia escrevê-las, mas o anjo disse, não escrevas. Veja, os sete trovões, de acordo com o sétimo selo, eles contêm o mistério da descida de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com Lucas 17,30, que o reino de Deus viria de forma invisível, e o reino de Deus, veja, nos dias da vinda do Filho do Homem, veja, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, veja, isso é alimento sólido, isso não é para bebês pentecostais, o reino de Deus não pôde pregar isso lá dentro do sistema organizado, eles não estão aptos para comer isso, eles se chocam, eles se escandalizam, porque a pedra que eles rejeitaram tornou-se a pedra principal, veja, e comeram do trigo da terra do ano antecedente, lembre-se, o trigo já tinha passado por todos os estágios, tinha se levantado no broto, o trigo chegou, a fluorescência chegou na casca, e agora era o grão maduro dentro da espiga, representando que a era do Lutero, Wesley e a casca pentecostais já tinham passado, e agora estavam se alimentando do grão maduro, da palavra manifestada, e agora só pode ser comida, pelo povo que já está dentro da terra da promessa, o povo que tem o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, porque lá no deserto, justificação e santificação, ainda não podiam comer isso, porque quando Moisés estabeleceu as festas em Levíticos 23, Levíticos 16, ele disse que a festa das primícias só podia ser celebrada na nova terra, ou seja, para quem já venceu, quem entrou, quem foi introduzido lá dentro da terra da promessa, esse está se alimentando do grão maduro, porque eu estou usando linguagem bíblica, a linguagem da mensagem, veja, a restauração da árvore noiva, foi restaurada com Lutero, Wesley e Pentecostais, até chegar no grão, o grão é Jesus Cristo, veja, a palavra manifestada, que mensagem poderosa, essa que temos em nossas mãos, que abre, abre-se as escrituras para nós nos alimentarmos dessa parte da mensagem que estava ali, escondida, veja, e logo após a segunda cavalgada, Apocalipse 10, verso 8, veja, e tornou o anjo a falar comigo disso João, veja, isso é uma linguagem do Espírito Santo, por muitos anos esteve em silêncio, logo após a morte do profeta, veja, enquanto ele estava lá intercedendo, e quando ele termina a intercessão, ele sai de trás do véu, e agora ele vem para revelar o livro, revelar a palavra, revelar os mistérios escondidos para o seu povo, e chamá-los para se pôr ao seu lado, e ele é a palavra, ele é o grão, ele é o alimento espiritual em seu devido tempo, porque agora precisamos de algo maior, que marca o 16, algo maior do que cura divina, precisa de algo para transformar os nossos corpos, abatidos e levá-los a outra dimensão, no arrebatamento, então precisa desses mistérios que estavam escondidos, veja, e comendo do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia, pão sem fermento, cordeiro, o sangue aplicado nos umbrais da porta, trigo tostado, alimento maduro, para os exercitados na fé, e cessou o maná, no dia seguinte, quando se entra na terra da promessa, não se necessita mais de ser mimado, agora, são para aqueles vencedores, aos que estão em Cristo, santos fiéis, em Cristo, amém, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã, veja, esse tipo de alimento foi guardado para um povo aqui, no tempo do fim, veja, foi guardado para a era da pedra angular, agora a cabeça, o povo que está vivo agora para receber esse alimento sólido, e Paulo fala em Hebreus 5, 5, 13 e 14, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque menino, o maná era para crianças espirituais, para aqueles que ainda estavam murmurando, se queixando, se lamentando, e que ainda tinham desejo de voltar para o Egito, mas os que passaram o Rio Jordão foram circuncidados, comeram da Páscoa com os pães tostados, esses eram os vencedores, esses foram os que foram introduzidos na terra da promessa, que preciosidade, amados, verso 14, mas o mantimento sólido, é para os perfeitos, Paulo fala em Hebreus 6, caminhemos até a perfeição, quando vier aquilo que é perfeito, o que é em parte será tirado, o maná foi em parte, primeira e segunda etapas da mensagem foram em parte, agora nós estamos na terra da promessa, para os maduros, para os exercitados, que suportaram as provas do deserto, e permaneceram fiéis, como Josué e Caleb, crendo na promessa, veja, mas o mantimento sólido, é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, tem os sentidos exercitados, para discernir, tanto bem quanto mal, esses são os amadurecidos, esses são aqueles, que não necessitam mais serem mimados, veja o que fala o profeta, na mensagem, confronto de Efésios, parágrafo 66, agora, ele está falando aos cananitas espirituais, Israel, o Israel espiritual, os quais tem a possessão da terra, os que já são colocados em Cristo, oh, não está você feliz, por você ter saído do Ádio, do Egito, não está você feliz, por estar fora do deserto, e recordem, eles tinham que comer o maná, a comida dos anjos, lá do céu, até que atravessassem para a terra, e quando eles atravessaram para a terra, o maná parou de cair, eles estavam completamente maduros então, e eles comeram o velho milho da terra, agora que vocês não são mais bebês, agora que vocês não estão desejando leite puro do Evangelho, que vocês não precisam ser mimados, cuidados e persuadidos para ir à igreja, agora que vocês são completos, cristãos, maduros, vocês estão prontos para comer em carnes fortes agora, você está pronto para entrar em algo, ele disse, você está pronto para entender algo que é rico e profundo, oh, nós entraremos nisso diretamente, e oh, isso foi escondido desde a fundação do mundo, ele disse, agora que vocês chegaram a isso, eles, eles estão endereçando isso a vocês, não para aqueles que acabaram de sair do Egito, não para aqueles que continuam de viagem, mas aqueles que estão na terra prometida, que tem recebido a promessa, que coisa maravilhosa, agora 68, agora deixe-me ter a igreja para repetir aquilo, como entramos em Cristo, representando a terra da promessa, por unir a uma igreja, não, por colocar o nome em um livro, não, por ser batizado por imersão, não, como entramos em Cristo, por um espírito, somos todos batizados em uma promessa, o corpo, e somos participantes de tudo que pertence à terra, amém, eu gosto disso, se eu não tivesse rouco, eu poderia gritar, oh, quando eu chego nessa terra, ela é minha, estou em casa agora, em Canaã, estou sujeito a qualquer coisa que Deus queira me usar, estou andando em terra santa, o filho do rei, todo vestido e preparado, tenho saído do Egito, vindo até a terra prometida, aguentando os julgamentos, passando pelo Jordão, até esta abençoada promessa, oh, como fez isso, por um espírito, não por força, não por violência, veja, da mesma forma que Paulo recebeu, operou em mim, da mesma maneira que operou nele, da mesma maneira que isso fez com você, por um espírito, fomos todos batizados, não aspergidos somente, um pouco de asperção, e sentem muito bem, mas submergidos, todos necessitam nadar dentro do Espírito Santo, essa é a promessa, meus amados, e logo em seguida apareceu aquele anjo, com a espada desembanhada, Josué o adorou, veja, mas Josué representa, também, o Espírito Santo, o nosso líder agora, o nosso guia, veja, nosso Efésios, nosso Josué, que é o Espírito Santo, Josué significa, Jesus Salvador, Josué significa o Espírito Santo, representando isso no espiritual, como se isso fosse não natural, que ele é o nosso grande guerreiro, e ele é o nosso grande líder, como Deus era com José, então é Deus, no Espírito Santo, nos movendo, como Deus era com Josué, então é Deus, no Espírito Santo, nos movendo, e quando o pecado entra no arraial, o Espírito Santo exige uma parada, veja, o que está errado nessa igreja, algo está errado, ó, glória a Deus, só bem até aqui, eu creio que, para não ficar muito comprida a nossa conversa, irmão, espero que isso ajude, os que estão na nova terra, estão se alimentando do trigo maduro, não é para bebês, não é para quem a gente tem que convencer para a igreja, não, é para aqueles treinados, fiéis, que estão posicionados em Cristo, que conhecem o seu lugar, conhecem o dia, conhecem a hora, eles estão seguindo, a mensagem do dia, seguindo ao Josué, ó Espírito Santo, esse poderoso guerreiro, conquistador, que está nos colocando na terra da promessa, Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.